Nunca soube mentir Já vem bater E vai pedir pra ficar Meu negócio é seguir O rastro de qualquer paixão Bastou o sol se for Eu quero ser feliz Eu sou um sonhador Eternamente a sonhar Meu céu não tem limite Uma estrela a mais Bria que tem lugar Olha que é lua Estelação Usa do bem solar Brinda de ser meu amor Enquanto durar a ilusão Que eu vi brilhar Vi brilhar Vi brilhar Nos teus olhos Chega perto de mim Senhor O meu cobertor Empresto Empresto o alto astral Para poder gravar Num disco voador O universo O universo a rolar Meu céu não tem limite Meu céu não tem limite Uma história a mais Brilhar 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 no teu olhar Olha que é lua Revelação Revelação Chega mais perto Chega mais perto sim Brilhar Brilhar de ser Meu amor Enquanto durar a ilusão Que eu vi brilhar Vi brilhar Vi brilhar Nos teus olhos Brilhar 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 Oh, 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 oh